Sede da Rondesp, aqui em Santo Antônio de Jesus. Então, em tão pouco tempo, talvez tenha sido o governador Jerônimo que mais fez pela segurança pública de Santo Antônio se levar em consideração o pouco tempo que ele tem de governo. Para a gente finalizar, como foi a sua luta dentro desse contexto? Primeiro que a estrutura em si ficou pronta, mas havia, me parece, um empecilho em torno da COE, algo relacionado à instalação elétrica. Como se deu essa desburocratização em busca da inauguração desse equipamento? Deu cobrando o governador, mostrando a ele que não tinha sentido um equipamento como esse ficar pronto, construído e demorar tanto para ser entregue. Muitas foram as vezes que nós cobramos a entrega desse equipamento, um problema, como você bem colocou, com a COELBA, que graças a Deus é passado, já foi solucionado. Estamos aqui hoje comemorando esse importante equipamento que, repito, vai ser muito importante num combate aos crimes de violência contra as mulheres aqui no município de Santo Antônio de Jesus. Eu quero, mais uma vez, agradecer ao governador Jerônimo por toda a sensibilidade, por tudo que tem feito por nossa cidade em todas as áreas e em tão pouco tempo. Combinou também com a morte da doutora Patrícia Jacques, isso mexeu com muita gente. Eu acho que é um movimento importante, principalmente, como você disse aqui há pouco, para as mulheres da cidade. Sem dúvida, a gente sente muito de estar celebrando. Hoje é um dia de muita alegria, mas também de muita tristeza, porque a gente lembra, é a oportunidade também, de lembrar da luta da doutora Patrícia, ela que muitas vezes me cobrou, cobrou do meu mandato a interferência frente ao governo do Estado para que essa sede, esse equipamento, fosse entregue aqui em Santo Antônio de Jesus. Foram muitas vezes, muitos telefonemas, muitas mensagens. Então, a gente sente bastante a sua ausência no dia de hoje. Ao mesmo tempo, a gente comemora, porque, de fato, é um equipamento extremamente importante no fortalecimento das políticas públicas de proteção das mulheres. Investimento de quanto? Um investimento... Esse investimento, junto com o investimento, aqui, algo em torno de 2 milhões de reais, mais um milhão e meio da nova sede do Comando de Policiamento Regional do Recôncavo, que será entregue agora, daqui a pouquinho. Nós estamos indo para lá. Uma outra iniciativa importante do governador Jerônimo Rodrigues é a preocupação em prestigiar, em fortalecer a nossa cidade, a nossa região, no que se refere à segurança pública. Foi uma das primeiras atitudes do seu governo. Foi criar o novo Comando de Policiamento Regional do Recôncavo e, daí, as polícias especializadas. Recentemente, entregamos, junto com o Coronel Coutinho, a nova sede da Rondesp, aqui no município, que fica ali, perto do Clube dos 100. Então, é comemorar, é agradecer ao governador e, ao mesmo tempo, saímos daqui estimulados e confiantes de que daremos outros passos e utilizaremos o nosso mandato de deputado, que a população sempre confia no nosso trabalho, para que esse mandato possa servir de instrumento para dar mais passos na direção de termos uma sociedade mais justa, mais humana e muito mais igual. O prefeito esteve lá, em uma conversa conosco, e ele disse que ele não fez, inicialmente, o que ele deveria fazer pela saúde, porque você deixou, havia deixado no seu governo, quando foi prefeito, um rombo muito grande. Isso ele falou lá no programa. O que você poderia falar sobre isso, se, de fato, isso aconteceu ou não aconteceu, em resposta ao que ele falou lá no programa da gente? É muito fácil, inclusive, para a imprensa. Basta pegar as minhas contas, foram julgadas pelo Tribunal de Contas do último ano, o quarto ano do meu governo, e lá os conselheiros, a corte, identificaram, e quando as minhas contas foram aprovadas, está lá, num voto, que aprova as minhas contas, mostrando que eu atendi o artigo 42. O que é que significa? Eu deixei mais dinheiro do que despesa. Isso é o artigo 42. Quando o prefeito não deixa, quando sai mais dinheiro, ou seja, deixa mais despesas do que dinheiro, deixa mais dívidas do que dinheiro, ele fica inelegível, ele fere o artigo 42, que é o artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é muito clara, e diz que no último ano de governo, nenhum prefeito pode deixar no seu município mais dívida do que receita. E nós atendemos o artigo 42, não sou eu que estou dizendo, são minhas contas que foram apreciadas pelo Tribunal de Contas. Acho que o prefeito, ele tenta, quando diz isso, justificar três anos e meio de abandono na nossa cidade, três anos e meio que não fez absolutamente nada, é um governo de seis meses, é um governo que passou três anos e meio extremamente desgastado, e a resposta foi nas eleições de deputado, quando nós vencemos para o candidato dele com 9 mil votos de frente, a lei deixou claro o seu desgaste frente à população, e que tenta agora, faltando seis meses para a eleição, por isso que eu chamo, eu digo que é um governo de seis meses, não é um governo de quatro anos, ele tenta em seis meses com recursos emprestados, recursos que a população às vezes não tem conhecimento, ou às vezes não entendeu ainda, ou se atentou para a gravidade, endividando o nosso município para os próximos 30 anos, a partir do dia 1º de janeiro, independente de quem venha vencer as eleições, o município de Santo Antônio vai ter que pagar uma conta mensal de um milhão e trezentos, aproximadamente dessa dívida maldita, que a atual gestão vai deixar de herança para o município de Santo Antônio de Jesus, é lamentável, lamentável isso, mas, felizmente, é algo concreto, que o município vai ter que enfrentar, vai ter que atravessar, e a população vai ter que pagar um preço muito grande, então, faltando seis meses, no afã de pensar simplesmente na política, toma 51 milhões de reais, começa a realizar algumas obras e algumas ações, com a tentativa de apagar da memória da população de Santo Antônio de Jesus, três anos e meio de desgoverno, de abandono, e tenta justificar a sinéssia, e essa paralisia de ações, tentando responsabilizar as gestões anteriores, eu lamento a fala do prefeito, eu contesto veementemente, e lamento profundamente, porque o prefeito da cidade, ir no veículo de comunicação, e falar algo que não é verdade, eu só tenho que lamentar com todo o respeito que eu tenho aí. Eu não posso deixar de perguntar a você sobre pesquisa política, como é que se acompanha também as últimas pesquisas que foram oficializadas aqui no TRE, no Tribunal Regional aqui de Santo Antônio. Essa pesquisa eu não posso me embasear, porque falhou comigo, essa mesma pesquisa foi a pesquisa que eu divulguei quando eu era candidato e perdi, essa mesma pesquisa, então, é uma pesquisa que aqui em Santo Antônio de Jesus, pelo menos, e na minha eleição, o resultado dela não se confirmou nas urnas, e eu espero que o resultado dela, nesse momento, também não se confirme nas urnas, num dia 6 de outubro, lembrando que eu acredito em pesquisa, mas lembrando que pesquisa, ela sempre reflete um momento, e aí, nós temos vários exemplos, eu comecei a minha eleição, que eu ganhei, perdendo e ganhei, a que eu perdi, eu comecei ganhando e liderei, até os últimos dias, eu lembro que a pesquisa, a única pesquisa, a primeira pesquisa que eu peguei com os meus olhos, vendo, eu perder as eleições, foi na quinta-feira, a eleição era domingo, restava praticamente 3 dias para a eleição, a primeira pesquisa que eu vi com meus olhos, que apontava, que eu perderia, a eleição que eu perdi, aqui em Santo Antônio de Jesus, o Jerônimo Rodrigues, começou com 0%, e eu lembro que eu chegava na Secretaria de Educação, dizia o governador, Jerônimo, secretário, você vai ser deputado, ele ficava todo feliz, quando dizia-se que ele ia ser deputado, e o homem se transformou em governador, e não foi deputado estadual, nem prefeito, nem, começou com 0% e venceu as eleições, eu percebo um crescimento muito grande, da candidatura de Ovaldo, nos últimos dias, percebo isso nas ruas, é claro que é uma briga muito desigual, é um milhão contra o Justão, é Davi contra a Golias, mas quando eu lembro, que tem uma passagem da Bíblia, que diz que Davi derrotou Golias, sem escudo e sem espada, e que há dois anos atrás, na eleição para deputado, eu tinha 3 vereadores contra 10, eu perdi naquele momento, foi cooptado 40 candidatos a vereadores, que eram ligados a mim, e a máquina comprou essas pessoas, e quando eu lembro, que eram 6 deputados federais, apoiando apenas um estadual do prefeito, porque ele só teve um para tentar nos derrotar, e com 6 federais, apoiando esse candidato, a máquina pública trabalhando, o prefeito, e outras forças, que tem uma influência muito grande na cidade, na administração, todas essas forças juntas, eu andava nas ruas da cidade, muitas vezes com 10 ou 20 pessoas, e recebia vídeos no meu WhatsApp, coitado, está andando na rua com 10 pessoas, e quando as urnas abriram, o resultado foi um resultado que eu jamais esperei, e foi a maior vitória que um deputado já teve, na história de São Antônio Jesus, muito mais do que os maiores líderes, dessa história, dessa terra tiveram, como Cicino, como Renato, e nós tivemos uma votação surpreendente, e é por conta disso, que eu tenho um sentimento de gratidão, muito grande com o povo de São Antônio Jesus, e a gente não para de trabalhar um só minuto, é asfalto em Barro São Paulo, é asfalto no loteamento Sales, é asfalto no Santa Madalena, agora na última sexta-feira, já saiu o resultado parcial da licitação, da nova avenida de São Antônio Jesus, que vai ligar o cajueiro, passando pelo Benfica, saindo na 046, uma obra de 25 milhões de reais, de 7,2 quilômetros, e já tem empresa, na última sexta-feira, já saiu o resultado da licitação, a empresa que caminha para vencer o certame, deu um desconto de 16%, precisa agora, nessa semana, apresentar as documentações necessárias, assinar o contrato com o governo do Estado, iniciar imediatamente as obras do Benfica, que o nosso amigo e irmão, e o Valdo Rosa, todos os dias me liga, cobrando, Rogério, vai na secretaria, procura o governador, vamos iniciar essas obras, porque com certeza, vai representar, um vetor de crescimento, e desenvolvimento muito grande, para a nossa cidade, a nova avenida de São Antônio Jesus. Muito obrigado Rogério, um abraço, essa entrevista aqui, marcante aqui, acho que agradecer você mais uma vez, muito obrigado aqui no Voz da Bahia. Obrigado a você, apesar do motorista ficar toda hora aqui, me dando pressa, e eu lhe agradeço pela oportunidade, pela tolerância, e estamos juntos, parabéns pelo trabalho, sigo à disposição. Grande abraço.